Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, como nós sempre falamos, seja bem-vindo ao CERFOMP Treinamento de Formação de Manobrador de Máquinas em Obras. Fábio falando aqui diretamente das instalações da CMVOLT para apresentar essa empilhadora elétrica da Linde. É uma empilhadora que nós ministramos a formação prática. E você que já acompanha o nosso canal, você que já é o nosso formando, já deve ter assistido diversos outros vídeos de partes operacionais de diversos tipos de equipamento. Mas a partir de agora, nós iremos mostrar em detalhes toda a estruturação dessa empilhadora da Linde, onde nós vamos fazer uma demonstração prática para que quando você chegar aqui, no dia da sua formação, você saiba exatamente o que fazer. Para começar, nós vamos observando sempre aquilo que nós dizemos, que a empilhadora, a roda motriz, é a dianteira. E a roda guia é a roda traseira. Mas onde estão as rodas dela, Fábio? Vem para trás, vem para trás, vem para trás. E logo aqui você vai observar que existe aqui um conjunto das duas rodas que são responsáveis para direcionar o equipamento para a esquerda e para a direita, ok? Esse é um ponto. Outro ponto muito interessante que nós sempre vamos observar é o pirilã. Não reparem o vento, está ventando bastante aqui, mas por isso que eu estou falando um pouco alto, para que você possa perceber. Mas mostrando toda a estruturação dessa empilhadora, como nós sempre dizemos, o lado de subir no equipamento não é pelo lado direito, porque aqui nós vamos encontrar os comandos que nos impossibilitam adentrar no equipamento pelo lado direito e sim pelo lado esquerdo. Logo aqui nós vamos encontrar os decalques de segurança, os tísticos de segurança, que exatamente falam da importância de nós não subirmos nos garfos da empilhadora ou não ficarmos embaixo da empilhadora. Tudo isso nós vamos estar mostrando. Um detalhe interessante que é exatamente aqui para os garfos. Como nós sempre falamos nos vídeos, você tem a possibilidade de fazer um ajustamento através desse pino. Como você pode observar, você levanta e você movimenta os garfos para a esquerda ou para a direita. E assim você consegue alargar ou você consegue diminuir o espaçamento. Obviamente vai depender do tipo de palete que você vai pegar. Mas observe bem a estruturação dessa empilhadora elétrica da Linde e agora nós vamos subir no equipamento para que nós possamos mostrar a estruturação interna. Lembrando que nós temos o corrimão para nós segurarmos as nossas mãos. Não devemos apoiar a nossa mão no volante e sim no corrimão. Segurei aqui, já pisei com o meu pé esquerdo aqui e já entrei no equipamento. Logo depois de nós entrarmos no equipamento, cinto de segurança puxa de uma vez, segura e prende. Para evitar esse tipo de situação que você fica aqui puxando e não está indo, aí fica travando e você fica nervoso. Puxa de uma vez, segura e prende. Conforme nós mencionamos, é uma empilhadora elétrica onde nós temos a chave de ignição que o nosso amigo vai mostrar para vocês agora nesse exato momento. E ao virarmos a chave no estágio, nós vamos olhar aqui o painel e o painel vai acender, vai mostrar as horas dela, vai mostrar a carga da bateria. Talvez você não possa estar percebendo aí com muita clareza, mas o painel já está acionado. E logo aqui nós vamos mostrar exatamente os comandos operacionais da empilhadora. Onde, se eu jogar para a direita, eu vou levantar e onde eu jogar para a esquerda, eu vou abaixar. Onde eu jogar para trás, eu vou inclinar para trás e quando eu jogar para a frente, eu vou inclinar para a frente. Detalhe que essa empilhadora também possui uma outra alavanca secundária que é exatamente o deslocamento lateral, conforme vocês podem observar. Os garfos vão para a esquerda e para a direita. Diferente das outras empilhadoras que possuem três alavancas ou três botões, esse manípulo vai tanto para a frente como para trás, como para a esquerda e como para a direita. As máquinas que possuem as alavancas só vão para a frente e para trás. Essa máquina é diferente, ok? Pronto! Um outro detalhe importante é observarmos os pedais. Onde nós temos o pedal com uma seta para a frente que ao pressionarmos, a empilhadora vai andar para a frente. Se eu tirar o pé, olha o que vai acontecer. Ela trava. Agora, se eu pressionar no outro pedal com a seta para trás, a empilhadora vai fazer um movimento para trás. Se eu tirar o pé, ela para. É sistema de segurança. Ok? E agora nós vamos mostrar como o eixo guia ele faz a movimentação para você ver o raio de giro dela. Olha só como é que é bem interessante. É uma empilhadora que permite você fazer o giro. É um espaço muito apelidado. Um espaço muito pequeno você consegue fazer esse tipo de operação. Você faz a movimentação e assim você faz o trabalho. Quando eu piso levemente, a empilhadora anda devagar. Agora eu vou acelerar para você perceber o que vai acontecer. Observe. À medida em que eu acelerar, ela vai andar mais rápido ou devagar. Ok? E para nós entrarmos nos paletes, conforme nós sempre falamos, nós vamos posicionar os gatos e deixar a máquina alinhada e assim nós vamos entrar para poder pegar o material. entrei e agora eu vou fazer exatamente a elevação e agora eu vou fazer a inclinação. Vou pisar para trás e assim eu vou fazer o movimento para onde eu tenho que levar o material. cheguei no determinado sítio ou posicionar. Pronto. Agora note que isso aqui é muito importante. Primeiro, nós vamos deixar a máquina com a torre alinhada. Para quê? Para quando nós formos descarregar o material, já fica tudo mais fácil. É só abaixar e vir para trás. Toda vez que for terminar o seu expediente de trabalho, os garfos, eles devem estar exatamente apoiados para onde? Para baixo, conforme vocês vão poder observar aqui agora. Em hipótese alguma, em um teste, faça isso. Deixar os garfos a essa altura. Sempre deixe os garfos abaixados. Ok? Então nós vamos abaixar aqui e já fica aqui já o meu agradecimento especial por você fazer parte do Cefome Treinamentos, por você escolher o Cefome Treinamentos para poder ser a sua entidade formadora. Estamos em Cabo Verde, Angola, Boçambique, Brasil, Portugal, diversos países fazendo a formação não apenas teórica e formação prática. Um abraço! Tchau, tchau!